Com a mão de Jesus, que Jesus curava, libertava, restaurava E por onde ele passava, milagre acontecia E ela disse, se somente eu tocar, eu vou ficar curada Ela disse, dentro dele eu não aviso mais esse sofrimento Tá doendo muito, mas o meu Deus vai me curar hoje Aquela mulher, ela determinou Ela saiu daquela aldeia Ela foi determinada a receber milagre A Bíblia vai dizer que Jesus para no meio da multidão e fala Alguém me tocou aqui nessa noite Alguém me tocou E o discípulo A multidão te aperta A multidão te oprime O rei te tocou E ele disse, alguém me tocou Eu senti que de mim saiu o idute E aquela mulher tremula, ela fala Senhor, eu te toquei Jesus não queria saber o que ela estava passando Jesus não queria saber o que ela estava sentindo Jesus olha pra ela e fala Filha, a tua fé te salvou Seja livre deste teu mal Imediatamente aquela mulher que a 12 anos chorava Seu filho, ela foi curada Pelo um poder de Deus Porque ela teve fé Ela teve confiança Ela determinou a tua vitória Então eu posso iluminar A palavra do Senhor fala que Jesus começou Aleluia, terminando a sua viagem Ele estava aí na casa de Jai No meio do caminho Aleluia, havia vindo as pessoas E dizer Jai Ele não precisa ir mais não A menina está morta Já ele começa a se desesperar Jesus olha pra ele e fala Ele, crê somente Aleluia, louvado No nome do Senhor Muitas vezes está desse jeito na tua caminhada Alguém olha pra ti e diz Oh, não tem mais jeito Fulano não tem mais jeito Não tem mais solução Jesus está dizendo nessa noite Pra ti, crê somente Crê somente, aleluia Louvado ao nome do Senhor Sabe por que a igreja É porque Jesus É porque a igreja Quando ele entrou dentro Daquela casa Ele ressuscitou Aquela menina